Codó Feliz, premia você de verdade Quando você ganha, você recebe Codó faz a festa por toda a cidade Codó Feliz, sua sorte está aqui É de confiança, todo mundo sabe Acredite na sorte, cumpre a cartela Sorte tem quem acredita nela Aí estão os ganhadores da extração especial de Natal Do Codó Feliz Primeiro prêmio Cauã Reis do Povoado Amorim O segundo prêmio saiu para três ganhadores Maria Creuza do Codó Novo Rafael dos Santos do Santo Antônio E Rodrigues Silva do São Sebastião Terceiro prêmio Francisco Rodrigues da Rocha do Codó Novo O quarto prêmio foi para José Lopes de Almeida Do Santo Antônio E o quinto prêmio Esse lindo Fiat Mobi zero quilômetro completo Foi para ela Fernanda Mota dos Santos Da rua Eva Coimbra Bairro São Francisco Olha eu já estou aqui ao lado da grande Felizarda Estou aqui com a dona Fernanda Está muito alegre Está muito feliz Já está dentro do seu automóvel Fiat Mobi zero quilômetro completo Motivo de alegria e felicidade Que presentão hein dona Fernanda Foi um grande presente que Deus me deu E eu peço para todas as pessoas que compram essa cartela Que um dia a sorte chega Comprei muito Comprei muito E até que Deus permitiu E eu estou aqui com este carrão Chegou em boa hora? Chegou em boa hora Você estava marcando na hora? Estava não Estava para a igreja Como é que você ficou sabendo? Depois que ele me ligou O homem me ligou Foi avisando que você tinha ganhado Foi E todas as minhas colegas Minhas amigas dizendo Sortuda E eu sem saber o que era E quando você descobriu o que era Quando você ficou sabendo o que era O que é que você sentiu? Uma emoção muito grande Valeu a pena acreditar no Codófero? Valeu a pena acreditar Com apenas 10 reais Você agora tem um automóvel Zero quilômetro Para passear com a sua família Viajar e fazer o que quiser Com certeza Que maravilha Feliz ano novo para você De carro novo Codó feliz Quando você ganha você recebe Recebe ou não recebe? Recebe A minha cor e cubra E a sua dó é de confiança Todo mundo diz na rua Seja mais um sorteado